Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. E agora? Tão toma! 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 Puta rara! Puta nesse cão! Puta rara! Puta rara! Voltei, caralho! Muito, muito bom dia, meu povo! Aqui no baile do Egito! E agora? O mano vai te devorar! No Tik Tok! Bora! O mano vai te devorar! Chega! Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel, amassou tudo na tropa do homem, e no reverso ela sentou. Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel, amassou tudo na tropa do homem, e no reverso ela sentou. Esse é o pique do biel! Vem! Vou te pegar bolado! Não ligo! Quer deixar no sigilo? Eu deixo! É vim pra minha voz! Eu quero! Entra na nave! Ai, para! Oh, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa. Olha, olha, olha! Teve no suporte do bolso com várias notas. Emoji babando na minha foto logo cedo. Fala baixinho, fala baixinho, olha pra mim, fala meu nome, joga pro homem, maciçado, trajado, lalá no peito que elas gostam. E aí, mulherada! E aí, mulherada, como é que é? 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 Querendo com a tropa do robô, com a tropa do robô, com a tropa do robô, com a tropa do robô. Quer os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver, digo aquela, nem olha pra você. Entrei pra boca e agora eu tô de peça. De meia, eu tô comendo várias checa. E ela maeta demais, não me queria e agora quer me dar buceta, só porque eu tô de peça. Mas eu só quero ser feliz. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto quem tem amigo viado. Joga pra cima, vai ter turma. Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. Joga pra cima, bora. Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá o grito. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O que, o que? O bolso esquerdo só tem peixe, e o direito tá cheio de onça. Como é bom ser vida louca. Dá de um pôr, ninho! O bolso da maravilha faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, 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 joga a bundinha pra mim. Vai, joga, 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 joga a bundinha pra mim. Pra começar, maiteira, entenda! No primeiro eu vou subir, no segundo eu vou descer. No terceiro mais cintinho eu vou. Quica, pica, 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 pica. Então, quica, 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 pica, quica, pica, 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 pica. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí. Quica, pica, 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 pica. E quem vai sair muito chapado hoje, joga pra cima também. Quica, pica, 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 pica. Joga tudo! Vamos lá! Vai! Na batida! Na batida! E deixa uma na brasa, meu! Chefe Cunha, o BZ, o Edu, o Pidge, o fute das estrelas! Hoje na casa do seu Zé! Tava, 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 tava cheia de novinha, doida pra perder ali! Salta o sonho, tá na lada! Outras ficavam soltinhas! Na casa do seu Zé, todo dia tem peixe! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela! Vai de uma ordem, é uma... Que saudade da minha ex! Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora! Que saudade da minha ex! Sentando e depois rebando! Eu quero com a minha ex! Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Que se foda a minha ex! Que se foda a minha ex! Com ela não tem caô, e eu canto na moral! Que ela veio quiete! E hoje eu tô fervendo! Que ela veio quiete! Hoje eu tô fervendo! Quer desafiar! Não tô entendendo! Mexeu com o R7, vai voltar a caixa ao tarder, não vai! E doida! E doida! E doida! Bora pra cima! A vermelha! Dancin' in the desert, blowin' up! Então preparaaaaa! E eu agito! E o baile de o Maxi O Nivor do meio do São da Clara E empate no Maitão DJ Patrex E a galera desse jeito E a gente chega chegando Pra detonar tudo Só os melhores Já já tem o chão Vem comigo Pra começar A Boate do Luar Cinco centavos também lá Só um ponto aqui Aí Agora Bora Pai Lariu Tá Entendi Três da manhã Me chamando E o Andrézinho E o Andrézinho Passando Andrézinho do gás Na fronteira Só não precisa A comitiva do Nivor Quando a gente estava junto Você só vacilando Você só vacilava Amava Amava coisa nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim Quando tu quer Vem dançar Vem dançar Eu fiz pra ela Eu fiz pra ela Que é viciada em Peru E aí mulherada Essa eu fiz pra ela Que é viciada em Peru Piranha Viciada Viciada Piranha Viciada em Peru Eu vou putar na tua boca Na tcheca E não Vou putar na tua boca Na tcheca E não E é pra dançar Baila comigo Vai Vai rebolando gostosinho Pra mim Eu tô chapado Já bolei um fininho Num espelhado Vai sentar gostosinho Senta com o fofo Te liga, te liga, te liga Felope lança pra ela Essa terra vai assim Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia Olha a galera De tanto raio que brotou Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o carinho Soca nela Soca com o amor Soca com o carinho 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 Ela fez bronze de fitinha Olha a copilã Dona safada Ela fez bronze de fitinha Olha a copilã Dona safada Ela fez bronze de fitinha Olha a copilã Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Pra se ligar Esquece E vai fazendo caqueado, caqueado, caqueado Pra lá ou pra cá, pra lá ou pra cá Pega essa cachorra, pega essa cachorra, vai! Pega, pega, pega essa cachorra, vai! Vai! É do jeito! E eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber e vai chorar, vai ligar Você vai beber e vai chorar, chama! É que eu jogo sem sentimento, eu digo sem sentimento Se se apaixonar, se eu preparar, vou suprir Deixa no escurinho aí, Brasil! E a torcida do Pai Sandu tá aí! Tá fraco a torcida do Pai Sandu Tá fraco A torcida do Pai Sandu tá aí? Cadê a torcida do Clube do Remo? Agora, papai! Agora, papai! Um, dois! E aí, apai-tei! Joga pra cima e vai! Joga pra cima e vai! É o DJ Guga e o Pierre e os caras tá pra negócio É o Guga e o Pierre e os caras tá pra negócio E agora? E agora? Bora desse jeito! Que já já tem um show! DJ Patrese! Pra começar, senhor! Vamos lá! Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Muita coisa de nós dois E a sona mania, a sona moral A volta do nosso irmão Chegando aqui a Baitê, turma Eu sei que não E o Luá socado, meu Seu amor não é sincero Já já viu o jogo Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Vai dançando, vai bailando Vai dançando, vai bailando Te liga! Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Foi sempre assim E a Vanessa O Elton também O Gustavo dos Gatos da Neste aqui Ele é a primeira-dama A Laísa Tá na fronteira, tá de boa Aí já vim, ó E a primeira-dama Tá na fronteira, tá de boa Agora Vou lembrar A saudade Fica com trás Vem! Meu amor E o meio, o meio Meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Ahá Sem magoar E ver cara não ter coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois Eu não sei por onde começar DJ Patrese No meu diário O tempo não quer Crocodilo A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Fala Junhão O cara que comanda Baitetuba Tá na área Ele é a sua primeira-dama Não vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais Vou me apaixonar Me iludir amor Estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais Vou conseguir te esquecer Prepara que já já é o bagulho não Fala Junhão Igual esse som Melhor som não há É príncipe negro Melhor som Você pode acreditar Fala Junhão Fala Junhão E o nosso grande parceiro O nosso patrão Edi Farias Mais uma Que lotunha Mais ideia Mais ideia Mais ideia É bandona Edi Era um pacotinho Pra nós lá Bola no batidão E a zona manha A zona moral Acho marcantes Do jeito que a galera gosta Galera gosta Vem na moral Vem comigo É o baile do Patrese O Eduardo Divulgações Que a baita é tua Fala Gustavo Gustavo dos Gananete Mais uma fronteira Pra contor DJ Ivan Marcelo E agora vem Só namorar Libera a tonelada Mas tá de pequeno misto Quero te dizer Te amo E esse amor Foi tudo que eu te dei E é pra dançar Eu lembro aquela noite Que eu te vi por você Eu me apaixonei Em nome de a Ria Boutique É a Duke Golden O patinho mais famoso do Brasil Foi de um ser Fechado com o baile do Patrese Patrocinador oficial É a Duke Golden Olha o patinho na tela, papá Como é que é? Ria Boutique Do meu parceiro empresário Anderson E agora? Você vai chorar Lá vai, lá vai, lá vai Vai, vai, vai Dá ali, crocodilo Crocodilo Vamos nessa, meu surreal Você tem um som que ficando assim Com bondade em mim Tudo bem Dançando Acho que isso é tão superficial Acho que é normal Um areia Olha o zap aí, Brasil Diz que não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar por quê Garotas choram mais Quando o sonho se diz Fala, Afonso Afonso, prefeito do PS, é Choram mais Você não sabe o mal que ele faz Você me usa e deixa pra trás Diz que garota choram demais Te liga, vai Potrece E o quê? Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou E a sona manha A sona moral Sonas marcantes A baitetuba E o nosso animal vai chegando Vai detonando Mesclima nessa pegada E a gente trabalha também Sempre em nome Barbearia Bebê do corte Tá no setor dele A baitetuba Na tela do animal E é bebê do corte, meu irmão O cara que dá o grau no visual Do Patrícia e do Marlon Beach Vamos lá E a paixão És o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Vem mais uma Também sinto muito sua falta Vem correndo me fazer feliz E agora? A primeira vez que eu te encontrei Me apaixonei Como um sonho bom Só na manha Não consigo mais te esquecer Já falei Eu te quero O que que você quer, minha filha? Vem me amar Você sabe que eu também te quero Por você me apaixonei Foi na festa E deixa um abraço A gente vai tomar essa galera De Vila de Ponta Negra É isso? Galera lá de Moaná Aqui com a gente Obrigado, viu? Prepara o Moaná Festival do Camarão Nosso irmão tá chegando por lá Leia tocando amor Fazendo com Festival do Camarão E se apaixonarem E faz o caqueado No gingado Caqueado, vai! Dale, crocodilo! É indiscutivelmente DJ Patrese Pra se ligar! Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria A mina maltrata meu coração E eu estava enganado Nós estamos E aí, meu parceiro Perrezinho Liga um pé-meirinho aqui com a gente Estamos chegando, papai! Te liga! A meu lado Juntou com os empolgados O patrão ali No salão Dançando com emoção Uma linda canção Bora ali, Farias Um dos melhores Me dói a consciência Comanda, meu irmão Comanda tudo Bora ali! Com o meu coração Acabou Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão DJ Patrese Bora acelerando 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 Tá na hora Vem comigo! Te juro não deu Você me enganou Me deixou triste E o quê? Sinto muito não deu De bem, céu, a lua Pra cantar Você só me fez sofrer Você me feriu Vai virar mais uma! Bora, Felipinho! O fortíssimo Felipinho! Felipinho! Yes! Marcante, marcante, marcante! Marcante, marcante! Escuta, meu amor Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura na paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver Você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você De mim Vamos dançar, vamos dançar! Não vou deixar Aham O quê? Canal Rian Mix Canal Rian Mix C10 No Youtube Tchau, tchau! Agora, 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 agora Agora, 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 agora Vamos lá De quando me chamou para você Em nome de Ricardo Sidores É o homem do gasto Baile Do crocodilo É Ricardo Sidores Vamos lá, vamos lá Joga na tela aí, Brasil Ricardo Sidores está na tela E a galera vai comigo Ricardo Sidores Bora cantar! Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Uma doce mentira E a família Supersonic O meu quer Mas quando está Joema também É uma série A Giovana O Ronald O Manuel Vai matar outro De engraçado O Márcio também Tá todo mundo na área! Quero tocar em você, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco E o que? E o que? Sei que você pensa Amor é do seu jeito Fala, Celcinho Coração quebrado E mais uma fronteira Amar assim Já mais dizer a ver Já não quer mais Fala, Andrezinho Andrezinho do gás Você vem o seu motora O Tadeu do uve Mais uma fronteira Pra conta, né? Já se morrer de amor Comitiva, comitiva! Viva, viva, viva! Onda M5 Uma pancada de sucesso Quando faz amor E agora? Se ganha no espelho Será que você Gosta mesmo de amor? E em nome de Amazônia Esporte A verdadeira paga na hora E aí, Dede? Olha, Davi! Tá na tela, meu irmão! Assim, ó! Amazônia Esporte A verdadeira paga na hora A verdadeira paga na hora A hora, a hora, a hora, a hora É isso que tanto esperava E que meus sonhos buscava É quem te descobri E o Jameson Jameson da Twist também O Diego Nunes Da 110 Onde o Croco Tade Tá na área, meu irmão! Tudo o meu ser Já não entendo o coração E toma na batida Na batida Na batida E só quem tá feliz Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Vai! Mais uma! Como tu tá, hein? Estou dividido Tira a paixão Desde que ela voltou Já não sei mais E a Jéssica Silva E o Gênero de Pabllo Ela não dá peixão Tô 12 mil Bora, Pabllo! Todas duas É certo pra mim Quando tu me dê um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa o baile rolar Mais uma vez Papá! 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 Eu me apaixonei Já não posso esconder Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Papá! Papá! O amor é verdadeiro Deixa acontecer Ouça, Binho Não dá Esse homem Pode até Hoje o Binho representou, meu irmão Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigue isso, não Porque é tão difícil assim Me diz Não dá Eu amo mesmo o homem Que ela Sei que dói Eu só traço Não dá Eu amo mesmo o homem Que ela O irmão PTK, né? Que ela É sempre aqui, Mãe 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 O homem Que ela E deixa um abraço também Todo mundo com suas amigas Da Charumã A Luciana também A Jane Faz o menino aqui com a gente Obrigado, viu? Banda, que prazer Banda Raveli Eu que agradeço, Raíssa Ponte do Patitão Bora botar o caqueado E faz o caqueado E fumo baseado Aquece, papo, Raíssa Vamos lá Aquecendo tudo E o abraço Pro Dodô também O neném da RIEG O Mano Gold E o Mano Andrinho Vocês estão prontos, Piranha? Então, o Patitão E aí, DJ Lohan? DJ Lohan que tá do... Cali, meu top do Pará Patrese Cali, meu top do Pará Patrese O Patrese tá doidão O Patrese tá doidão Tá bonzinho, bora, vai Vai fumando e vai bebendo Vai bebendo e vai fumando Vai fumando e vai bebendo Vai bebendo e vai fumando Vai fumando e vai bebendo Vai bebendo e vai fumando Vai fumando e vai bebendo Vem comigo! Check, 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 check Check, 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 check Check, 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 check Agora, 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 agora! A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros de acção Vai Brasil! Vai Brasil! Mas vai e calma a minha galera Então pensa na mulher gostosa De Chicago, ela também brigou E ela vai se vindo agora Então joga Então joga Então joga Atenção, Jefferson! Então joga Não chega na portaria Não amassa a emergência com a Cleide Ela tá com uma tábua Te esperando lá, diga, sabe? Então joga Joga o popô na criada Então joga Então joga Então joga Joga a mão pra cima Faça o guinho e dá um grito Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora pra crescer, merda Joga É agora! E vai dançando Vai quebrando Vai dançando e vai quebrando Pra lá, pra cá Pra lá, vai Toma a pingada Hoje eu vou dar-lhe a dentada 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 É Chupitel É Chupitel É Chupitel É Chupitel Júnior Santorini É Chupitel É Chupitel Vai, 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 vai É Chupitel Céu e as estrelas Brilham por você Na noite fria Pensando em você Assim como as nuvens Meus olhos vão fazer Pra se ligar, vai, vai, vai Então vai chover Chover Vai chover na Uma noite bonita, meu irmão E a Vanessa Meio parceiro, o Elton O Gustavo dos Gananete A sua primeira-dama, Anaísa Na fronteira Bona Jevinho E a sua primeira-dama, Jéssica, né? Pode ser lima Disposto a lutar Hoje as lembranças machucam Olha a lua, meu irmão Vai sorrir Vai subir o balão Não está mais aqui E aí, Felipe Silva Toma na batida Toma no batidão Toma no batidão Solta aí, ó Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinha Em meu quarto Sem você Ao meu lado E o quê? Desculpe outra vez Eu entendo Eu fui ocupado Por você sofrer Agora Não vai Bora, Bill Bill Meu grande amor Eu te peço perdão Me desculpe Por você sofrer Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui o covarde E agora? Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe amor Amo você Tô com tanta saudade Volte pra mim Te amo demais Nosso demais E aí E aí E aí, mas tem turma Turma E o nosso irmão chega Hoje aqui no Luar Beach Club Pra fazer uma grande festa E o negócio tá bonito O Luar tá socado pra trazer É mais uma deles Enifaria Vai começar Em nome de Ricardo Estidores O Homem do Gás do Mais do Brasil Estefane Luque Submoda Feminina É Estefane Luque É Ria Budi É a Duke Golden O patinho mais famoso do Brasil Do meu parceiro empresário Anderson E a Top Sorte A Rifa mais famosa do mundo Top Sorte Danatela Amazônia Esporte A verdadeira paga na hora É Amazônia Esporte Olha que vai começar Começar O Homem do Baile Mais Famoso do Estado do Pará Chegou Chegou Pra botar a galera Pra fazer o caqueado E aí E aí a Baile Mais Famoso do Brasil Detonando muito chão No maior baile do Brasil Comprove isso agora O Baile do Patrese chegou Sem gracinha Detona DJ Patrese E bota a galera Pra fazer o caqueado Lá vem E aí a Baile Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Tá na hora Prepara Mais Fogo Agora Joga Pega Fogo Pega Fogo Pega Fogo Ei Joga Vai Vai Fecha no caqueado Fecha no caqueado Quem vai sair muito chapado Hoje Joga a mãozinha pra cima Aí Bate na palma da mão Na palma da mão Torcida do Pai Sandu Aí E a torcida do Remo Um Dois Três Toma Toma Joga Joga E o que Caqueado Três Dois Um Prepara Agora Você Me Perder Sal É o Amor Ele Lá vai Chama o sapinho Chama o sapinho Chama Chama o sapinho Então chama Chama o sapinho Agora Chama o sapinho O sap, o sap, o sap, o sapinho Faz a um É caqueado Bora, bora, bora Vai Vai no caqueado Caqueado do sapinho Vai no caqueado Caqueado do sapinho Sabatina desguiada Desguiada Um Dois Três Agora Caqueado 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 Bora Arrepio no tudo Eu queria ser uma abelha pra pousar, 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 pousar na tua Toma 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 Andrézinho do gado Pega Pega Fronteira Fronteira Joga pra cima Toma 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 Bora lá, papa Onde ele tá que eu tô lá Faz minha tribo dançar Com seu comando tribal E o que vai? DJ Daniel É Moral Por Dug tranquilo O guerreiro da galera Satan Daniel Eu vou Amor Guerreiro puxar lá Guerreiro puxar E eu vou no rei Vocês vão no rol Rei Rei Um, dois, três Agora, bora Pra cima Pra detonar, pra detonar Bora, vai Bagulho doido para o para Detonar Banda, pega-te Se abaixar, meu irmão, meu irmão Poder cruzar Não para o cacinhado Não para, vai Vai novinha, tá na hora, meu irmão Caqueado Caqueado Vem viadinho Ensina essa docinha Vem viadinho Ensina essa docinha Faz o caqueado da pantera Cor de rosa Faz o caqueado da pantera Patrese Patrese Olha o caqueado da pantera Vai É muito caque na parada Agora vem Caqueado da pantera Da pantera Da pantera Um, dois, três Já vai Joga pra cima Vai 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 no caqueado Tem a vista pra mulher Pro alto levantar Caqueado Os caras só no caqueado 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 Os caras só no caqueado Olha o caqueado Vai Elas tão chegando Caqueado Eu vou mandando Elas tão chegando Caqueado Eu vou mandando Toma 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 Mas essa é a hora Quem tem vizinha Fofoqueira Faz barulho Quem tem amigo Veado Dá um grito Quem tem amiga Sapatão Dá um grito Vamos que tá na hora do bagulho doido É, vai ter tuba Acende aí, Brasil Vamos que vamos O bagulho é mil graus Quem é do Flamengo aí, faz barulho Quem é do Corinthians, dá o grito É agora 5, 4, 3, 2, 1 E eu vou no rei, vocês vão no roubo Ei, ei Aí, Geneta MT Esse é DJ Paulinho Pra lá, pra cá, pra lá São os caras doidos, joga a mão e dá-lhe sal São os caras doidos, joga a mão e dá-lhe sal Sal, 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 sal Dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal, vai Prepara agora Olha o fogo Já vai, fogo Conga, 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 Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar O mano vai te devorar Então devora ela agora DJ Patrese DJ Patrese Patrese E Marlon Beaches Bora cantar agora, vai Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como o rol E o que, e o que? Você tão perto ao mesmo tempo distante Essa música é muito linda, ó Ninguém botava fé nesse romance E quem sabe vai cantar, Paite Eu encontrei você com outro alguém Eu também Essa mulherada dá valor Certo Mano Tu não tá vendo E ao meu lado Tá tudo errado Você voltou Pra se ligar Bora ali, Farias Bora cantar agora, vai Que tal, vai Eu estou aí Que deve esquecer de mim Que deve esquecer de mim Eu estou aí Eu estou aí O L do Marquinhos Vitinho Romário O Peirinho também Gente, tá em Amigo Chegando a gente Obrigado, viu? Tá toda cumprida Eu estou aí Ela aqui na cabalbada Tô na tatuada Bora lá Tá mexicana Bora mexicana Prepara, prepara Prepara, prepara Prepara, prepara Vai, 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 vai Vai, vai, vai É muito cagueado, papai Canal Riam Mix C10 A referência em CDs Ao vivo no Pará E aí? Pode vir que é nóis Não tem para ninguém Pode vir que é nóis Não tem para ninguém Eu tô na boca E na minha estela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto Soquinho na costela Safado gostoso do sexo Olha Andrezinho Na tela do animal Andrezinho do gato Essa semana tá vendo a vinheta Te prepara Para É o bote do merda de raio No bote girou É o bote do merda de raio Vítico é natal Trinta e um ano novo Vítico é natal Trinta e um ano novo Já vinte e cinco Docento no pau Já trinta e um Você ceda de novo Faz visão Vou novinha Vai novinha Vai novinha Eu queria ser uma abelha Pra pausar, 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 pausar Na boa Vai, 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 vai Pup, 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 pup Vamos lá Pequimosa, sapatinha Pequimosa, sapatinha Tá viciado Tá viciado Tô viciado nessa porra de fazer O tatuado Viciado nessa porra de fazer De comanda Pode avisar que é o baile que comanda Se brigar Os pit vão pegar E agora? Se brigar Os pit vão pegar Bora pit pegar Olha os pit Os pit bull já tão mil graus Tem colheridão do sal Os pit bull já Pode ouvir a pit bull Se quiser trocar Nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull Eu quero ver se tem valente Se quiser trocar Nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull Eu quero ver se tem valente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô aqui no rock Dado com as periquita do set Amo nekari Gurkepari Ankh de Klara Saqueado Se for magrinho Eu me amarro Não pique Bagulho do outro Eu passo mal Se for magrinho Eu me amarro E eu não pique Eu passo mal Se for magrinho Eu me amarro Não pique Eu passo mal Aquele pique Eu passo mal Aquele pique Eu passo mal Só me desce Fala Rodrigo Passei o meu Rodrigo Esquemosso O Merqui As divulgações Estão na fronteira Diretamente lá do Monju A galera do Monju Comigo Eu passo mal Eu passo mal Eu passo mal No batidão No batidão Vem comigo agora Toma kagueada Toma kagueada Toma kagueada Vai Vai Quem que tu quer ver Vai Fulginho da esc create O jeito é liberar, ponto bom Mais um Foda que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Não complique Muito simples Só fazer depois Um mais um Menos você Sou eu O que é que ela faz? Fala Neizinho O parceiro Neizinho também O Alessandro da Rebossara O Renan Vigareça E aí, Vitinho O Diego O Diego da Pop também O Jameson CB Twitch é Tá comigo Aí, Bruno Elvis Atitude comigo Os pitibu tão soltos Os pitibu tão soltos Os pitibu tão soltos A botada Dá-lhe uma botada nela Atitude Jurei nunca te perdoar Mas agora me levaram Fui sentado a repensar DJ 413 Lutei pra te esquecer Bora, Gustavo Mas vendi a luta Pois meu coração Não quer ser Estádio é um bom Você na tua conta Engaçado Te vi Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Magoou Mas no teu amor Eu quero o bicho E eu estou disposto Esquecer tudo Não promete Que é a última vez Que tudo em tuas Meu coração Diz que não vai acontecer E um soldado Rosivaldo aqui com a gente também Rosivaldo do DG, né? Eu te lembro Eu fiz Que tudo em tuas Meu coração Vai acontecer outra vez É, Gustavo Gostar de que o churrascaria Na tua conta Te vira, hein Aí eu pra trás O burro é o piseiro E aí, meu parceiro Anderson A Transfox E aqui com a gente Um abraço, carona Vamos lá Xeniga Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo Que sentado a repensar Mais uma Prepara a bezerra Bora bater uma foto bem bacana E a remonsada de Abaitetuba O Nezinho também da remonsada O Vitor, o Willian, o Alessandro O Willian O bom de viola também do lutador, né? Falei com meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que tem que ver São amores que vêm São amores que vêm O amigo Maxi São mitel também O buro da família GDR TH O Zenil do Rei São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, paçucam o coração Essa música tá sempre no repertório do baile E a musicão, musicão Te liga nessa aqui, ó DJ Patrícia DJ Patrícia Quero que se Quero quefree Tão que ser São amores que vêm São amores que a experiência Muda Lorraine Araújo, a voz da emoção Ivan Marcelo, DJ Landon Landon Peguei fogo, meu irmão! E aí Blanche? Blanche Cristiano, o consagrado na parada, meu irmão! Fala, garota! Pra Clemison Clemison Silva O Naubeck também é essa dúvida É a dupla do animal E vai fazendo caqueado, caqueado E vai fazendo caqueado, caqueado Agora, agora, vai A boquinha do animal Alô, prestinho da torre Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal E o crocodilo, vai O crocodilo tá muito louco O crocodilo tá diferente E a novinha alisando a cabeça do bloco E o bloco suave Bora, Bezerra Prepara aqui hoje, Tomingão A parada vai ser em Guarapê-Mirinha A foto, não sei o irmão Chegou de Guarapê-Mirinha E o bicho vai pegar, meu irmão Vai deixar o não, por quê? Olha o crocodilo aí Olha, olha Olha o crocodilo, pode crer Gatinha, se tu tá passando a gola O Tiago Pantoja E os irmãos do crocodilo vai ser em Guarapê-Mirinha Sem fronteira, meu irmão Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada Olha a gente Dá-lhe a dentada Dá-lhe a dentada Bora bater uma foto Pai Dego Uma selfie aqui Vai ter tuba Do animal Deixa eu te botar no Instagram Do crocodilo Lá no Instagram Do bag do Paterson Do Marlon Beach Bora lá, bora lá Bora lá, bezerra Registrando tudo, papá E essa aqui, ó Cada sorriso, uma flor Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão E o quê? Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Arrocha, vai! Que terminou em traição Diz aí! Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa E o Clemerson Silva Tua liberdade E a primeiríssima Aninha Sonza, né? O imenso desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Por que você não veste Sua roupa e sal? Pra galera dançar Esquece de uma vez Que a gente fez Amor É que não trouxeram a pantera, mano Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu Lava! Enquanto você dorme Penso em Nós dois Preciso conversar E você diz Depois Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas o principal Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelo Te liga Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você lhe percebeu Mas já faz tempo que acabou Vai! Pegue sua roupa e vai embora De vez Você não sabe, não sabe, não sabe Amar uma mulher Pegue sua roupa e vai embora Agora Te veis Você não sabe, não sabe, não sabe Amar uma mulher Ainda que que eu te ame Quando você pediu pra terminar Lá vai! Vim Perdi dedo no olho pra chorar Te liga! E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que eu não quis te atender Tá bonito! Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Na fonte dos seus olhos E banhar Bora! No seu beijo molhado Vou matar minha sede E o que? E o que? Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Tu tá doida de gastada Lá vai, lá vai!